Eu não comprei a foto, então eu não vou ser visto. Eu sou o melhor da noite. E não vou ser visto. E aí? E fora que assim, eu lembro que daí eu competi, virei profissional e tudo. E aí eu comecei a ver no Pro, né, que eram essas situações, mano. E eu falei, mano, eu não quero mais isso aí não, velho. Eu desanimei do esporte. Então eu parei de competir. Eu saí do esporte, mano. Falei, eu não quero mais competir. Só que assim, no ano seguinte surgiu a categoria Classic. Foi em 2016. Só que eu não, só que tipo assim, eu tinha parado de competir e comecei a lutar Jiu-Jitsu de volta. E aí eu fiquei por três anos lutando Jiu-Jitsu. E eu parei de competir. Eu parei de treinar, focado em musculação. Foi a época que eu sumi um pouco da internet. Eu dei uma sumida. Eu nunca desapareci total. Mas eu saí do hype, que o cara fala, né. Tipo, eu nunca estive no hype. Tô hypado. Nem eu dei essa palavra. Tô nem aí pra hype. Só que tipo assim, eu não tava mais aparecendo. Não tava mais, não ia mais nas feiras. Eu até ia nas feiras, assim. Mas não era mais... É, eu tava lutando Jiu-Jitsu. Eu não tava mais focando como atleta. Eu ia pro stand dos patrocinadores, que a gente tinha que estar. Aí tirava foto. O pessoal, tipo, acompanha muito. Porque eu sempre fui muito zoeiro. Ainda continuei com as minhas zoeiras. Só que como atleta, eu parei, irmão. O Jiu-Jitsu é um esporte muito... É totalmente contra o fisiculturismo, no sentido de, tipo assim, não... Mano, não dá. O pessoal, você me pergunta isso. Eu vou pegar a faixa marrom de Jiu-Jitsu. Eu, tipo, daí... Uma dança da preta. Graças a Deus. Eu sou, hoje, faixa roxa de Jiu-Jitsu. Eu já treino Jiu-Jitsu há mais de 10 anos. Nossa. Não tem como, irmão, você levar os dois. Não tem como, irmão. Eu tô falando em nível competitivo. Ah, sim. Com certeza. Não tô falando em você treinar Jiu-Jitsu e fazer musculação. Não. Acho que dá. Com certeza. Agora, você competir em competições de Jiu-Jitsu e querer competir em competições de fisiculturismo, esquece. Você nunca vai... Você não vai ir bem em nenhum e nem em outro e vai se fuder. E aí, então, eu sabia disso. Então, eu falei, mano, eu vou ficar no Jiu-Jitsu. Então, eu comecei a treinar crossfit, mano. Porque crossfit no sentido de, tipo assim, de preparação física pro Jiu. Como se nadar. Eu baixei por uns 102 quilos. Me mandia com 102 quilos, só que com BF um pouquinho... Não tão baixo, assim, mas um pouquinho mais alto. Porque eu comia meio que de tudo. Comecei a comer um monte de B. Não fazia mais dieta direito. Eu fiquei, tipo assim... Largar totalmente a dieta, a gente nunca larga, né, irmão? A nossa... É até estranho, né? É até estranho. Mas eu comia besteira quase todo dia. Comia chocolate todo dia. Porque eu gastava muito, né, mano? Eu treinava... Os cenas de Jiu-Jitsu são muito desgastantes. Eu ainda continuava fazendo musculação, mas era voltada só pro Jiu-Jitsu. Então, meu físico, tipo assim, que tava no auge... Tipo assim, do que onde? Que se eu tivesse continuado, irmão, fazendo um bom trabalho ali... Eu nunca tinha feito um off ainda. Se eu tivesse feito, tipo, um trabalho sério... Eu, com certeza, seria um dos primeiros classics. Verdade. Eu teria me tornado pró na classic no outro ano se eu tivesse continuado a competir. É que você olhou pro outro lado. Outro lado. Eu fiquei desanimado com o esporte. Falei, mano, esse esporte é subjetivo, mano. Eu não tenho como decidir, cara. Isso aí, os outros chegaram a me matar. Me esforçar. Pra chegar, tipo... Pra chegar, tipo... Pô, sei lá... Na questão da WBFF, era essa questão de não pagar os caras. Mas tinha patrocinador também. Tipo, patrocinadores dos eventos, atletas que tinham os patrocinadores dos eventos. Não tô falando que isso, tipo assim, ia acontecer com certeza lá. Não, mas pode ser. Pode ser. A gente não sabe. Porque depois que aconteceu essa questão das fotos, eu falei, tudo pode acontecer. Tudo pode. Tipo assim, o cara pode me dar um milhão de desculpas porque eu perdi. Não, porque o teu peitoral tava assim. É. O teu cabelo tava assado e o do cara tava não sei o quê. É subjetivo. O cara pode inventar qualquer moda. Sim. Infelizmente, a única coisa que eu não gosto do fisicoturismo é isso. A subjetividade. Eu acho que ele tinha... Ele ia se tornar um esporte perfeito se tivesse uma forma de ser um pouquinho mais objetivo. É. É assim. É isso aqui, ó. É esse critério... O critério fosse seguido à risca. Critério que eles falam do tal do critério. Pode ver. Até mesmo... Tem uma regra. Até mesmo hoje. Tem competição que, tipo, um atleta ganha num... É um padrão. Na outra, ela competiu no outro. Todo o cara não fica nem quinto. É horrível. Então, tipo... Mas é uma coisa que, infelizmente, é por causa que é subjetivo. Então, às vezes, o gosto do árbitro tem o gosto pessoal da pessoa. Então, não tem como a gente... E eu fiquei de cara com isso. Por isso que eu fui lutar jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu pensava assim, mano, eu finalizei. Acabou, ganhei. Acabou, ganhei. Se eu deixar ele pro ponto, tem os pontos. É subjetivo. Não é subjetivo. É... É aquilo. É. E eu fui competindo no jiu-jitsu e fui me dando bem até. E por eu que tava vendo bem, competi vários opens, vários... Eu perdi uma luta só, irmão. Até hoje. De todos os campeonatos que eu competi, eu só perdi uma luta pra um cara que chama Eric Muniz. Que é um dos melhores faixas pretas do mundo hoje. Ó, louco. Sinistro, moleque, mano. E eu lembro que quando eu perdi pra ele, mano, eu não sabia quem ele era. Ele disse na faixa azul. Eu fui lutar um seletivo da... Que dava vaga pra Abu Dhabi, mano. Você ganha as passagens pra Abu Dhabi. Tipo, se você ganha o campeonato absoluto. Que é tipo o overall. Você compete com a sua categoria e luta contra os outros atletas das outras categorias e ganha o absoluto. É, o absoluto. E aí eu lutei na final do absoluto com esse menino. E ele é alto, assim. Tem 1,90 e pouco de altura. Magrão. Bem estilo jiu-jiteiro. Físico, bom pra gente. Perna comprida. Só que eu tinha finalizado todas as minhas lutas. E eles estavam me observando também. E eu tava... Eu era muito forte, né, irmão? Por causa da musculação. Então, tipo assim... Eu não era... Eu tinha algumas limitações técnicas que eles não tinham. Eles eram caras que viviam do jiu-jitsu. Eles viviam disso. Mobilidade muito maior. Eu tava, tipo assim, de peru ali, mano. Não era o meu esporte, mas eu... Eu tava ali. Era bom, era bom. Eu tinha um potencial ali. E aí eu lutei com esse cara. E quando eu... Eu lembro que, cara, eu não consegui fazer nada com ele. Nada, mano. Falei, que desgraça desse moleque, mano. E ele tal. E daí eu tentando passar a guarda dele, não conseguia. No final, esse cara me raspou, mano. E fez uns pontos em mim lá. Eu tentei pegar o pé dele ainda no final. Porque faltavam alguns segundos pra acabar. Tava pra finalizar. Pra tentar finalizar ele no pé, na chave reta. Ele não bateu, nem fudendo. Ele ainda pegou meu pé. Nossa! Falei, caralho, que moleque zica, mano. Fiquei assim. Caramba, que da hora. E uma coisa mais legal que eu acho da luta e do jiu-jitsu, que é uma coisa que o fisiculturismo devia aprender com a luta, é que quando eu terminou a luta, irmão, eu lembro que o árbitro falou, era um árbitro que eu conhecia, né? Ele era um cara da academia. Ele falou assim, mano, moleque, essa luta é zica, mano. Parabéns pela luta, velho. Esse cara é muito bom, mano. Ele já tinha sido campeão mundial, acho que na branca, na azul. Ele já tinha sido campeão na azul. Eu não sabia quem ele era. Ele era um cara muito conhecido no meio. Primeiro do ranking mundial. E aí, tipo, eu falei assim, mano. Cara, zica. E esse árbitro falou pra mim isso. Porra, mano, você continua treinando que você vai longe, porque esse moleque aí é encrenca. Pegou um cara encrenca mesmo e foi pra cima. Ele não finalizou. Ele finalizou no final. Ah, foi no finalzinho. Eu tentei pegar o pé dele, ele não bateu, deu um vacilo, que eu coloquei o meu pé pra empurrar assim pra tentar fazer força e ele pegou o meu. Entendi. E meu tornozelo tem um ligamento rompido, né? Tipo, ele rompiu, já é da hora. Pegou meu pé, vou bater. Aí, cara, terminou a luta, eu cumprimentei ele e falei, mano, é muito foda, mano. Porque eu pensei, cara, eu sei o quanto que eu me esforcei, mano. Que eu, tipo assim, e aquele cara não tomou conhecimento, irmão. O cara me acelerou. Falei, mano, o cara é muito melhor que eu. E isso do esporte, da luta, que é foda. Que eu acho que o fisicodismo devia aprender. Porque, às vezes, os atletas perdem pra outros e eles não estão preocupados em melhorar. Eles ficam olhando pro cara e falam, como que esse cara ganhou de mim? Ganhou de mim porque ele é bom, porra. Isso é pior. Você tá vendo que você é uma merda? Que você tem que melhorar isso, cara? E na luta não tem isso, porque você é apanhado, cara, irmão. Como é que você vai falar aqui? Não, me roubaram. Roubaram o quê? Roubaram o pombo na tua orelha, que você levou e dormiu. É. Isso que roubou de você? Não, você não pode falar nada, né? Então, eu virei fã do cara, mano. E eles são em quatro irmãos, se não me engano. Os irmãos Muniz. Tudo zica, mano. E tudo pica preta hoje. Que louco, mano. E, tipo assim, eu virei fã dos caras. Todas as lutas que eles vão, eu assisto. Por quê? Porque, tipo assim, o cara me venceu e ele me fez virar fã dele. É. E nessa época eu lutei esses campeonatos e aí eu fui lutando e larguei de competir. E eu tava, mano, em 2018, eu tava sem patrocínio nenhum. Nenhum, mano. Perdi todos os meus patrocínios porque eu saí do meio. É, foda. Então, tipo, esses patrocínios, tava com a loja ali e tal. Não tava legal a loja, não tava numa situação legal, irmão. Porque, tipo assim, cara, os nossos patrocínios eles nos sustentam, né, Renan? É. Eles nos ajudam muito. Eu tinha, lógico, o meu plano B, era meu plano A, que era a minha loja. Era o meu sustento. Eu nunca, tipo, deixei. Falei, não, vou viver de patrocínio. Não, a gente tem que sempre estar esperto ali, irmão. Porque pode ser que amanhã ou depois não tenha mais nada. Só que, tipo assim, você tá acostumado com o estilo de vida, uma grana que você tem, daí você tem que reduzir o teu estilo de vida. E eu, tipo assim, não podia competir mais, mano. Tipo assim, me dá a luxo de rolar sem patrocínio. Como é que eu vou pra Austrália, mano? Ah, eu tô maluco. Quanto que eu vou pra Austrália hoje, mano, pra uma competição? Você vai gastar uns 40 contos, irmão. Ah, é fácil. Passe uns 40 mil, você vai gastar uns 20 mil de passagem. Aí, tipo assim, eu falei, mano, não tenho nada mais e tal. Tipo assim, eu vou ficar no jiu-jitsu mesmo. Porque, tipo, as inscrições são um pouco mais baratas, as coisas são mais... E eu tava me preparando pra voltar ao Brasileiro de jiu-jitsu, de 2018. E o Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, irmão. É mais difícil que o Mundial, irmão. Na minha opinião. Porque o Brasileiro... A hegemonia do jiu-jitsu é no Brasil. É o Brasil. Então, é muito atleta pica, mano. E é só os Brasileiros. Na gringa, vocês ainda vão no campeonato, às vezes, fora de Mundial. Tem um monte de árabe, os árabes e os outros caras que não são tão bons, né, mano? Aqui é só os melhores brasileiros que lutam. Então, é um dos mais difíceis do mundo. Eu considero. Pode ser que você tá falando besteira, a galera do jiu-jitsu pode discordar de mim, mas... Enfim. Eu acho que o Brasileiro, às vezes, é mais... Às vezes, não vou dizer que todo, mas é mais difícil que o Mundial.